António Reis, que trouxe ao imaginário cinematográfico português uma dimensão onírica e essencial. Durante este período, os organismos oficiais desenvolvem esforços no sentido de tentar exibir os filmes por todo o país, mas o público, de uma maneira geral, não adera a este novo cinema, e a maioria dos filmes conhece uma difusão reduzida ou uma exibição apenas em pequenos circuitos paralelos. Numa forma de produção totalmente subsidiada a fundo perdido, os realizadores tornam-se os principais responsáveis pelos filmes. Filmes, na maioria dos casos, ignorados pelo público, acusados de serem demasiado herméticos, contemplativos e austeros, mas que colecionam prémios em festivais internacionais.